Olha, marcando presença aqui no plenário 23 de maio, nos deparamos aqui com a presença do ex-prefeito de Horizonte, Manoel Gomes de Farias Neto, Nézinho, que é muito honra aqui com essa presença, acho que é o dia a dia, né? É isso aí, eu acho que buscando, revendo os amigos e podemos dizer assim, já em campanha, Nézinho, bom dia. Bom dia, não em campanha, mas assim, revendo os amigos, né? Falando aqui das pretensões futuras como pré-candidato a deputado, que nós não podemos falar em candidatura. Mas bem, os amigos, né? Os colegas vereadores que vão nos apoiar. E aí a gente passou aqui para falar alguns assuntos com alguns amigos que estão aqui. E a gente também não deixa de ser uma casa que a gente tem um carinho, muito respeito, porque foi no Legislativo onde nós começamos a nossa vida pública. Se for uma oportunidade e um privilégio de ser vereador no primeiro mandato de Horizonte, então sempre essa casa é uma casa que eu tenho um carinho muito especial pelo Poder Legislativo. Faça um filme? Hein? Faça um filme? Faça sempre um filme, né? Um filme bom, que a gente aprendemos muito nos primeiros quatro anos, e depois tive a oportunidade de ser prefeito, vice-prefeito, prefeito por mais duas vezes. Então é uma casa onde a gente aprende muito, é uma casa do povo, onde tem a oportunidade dessa de receber o povo. E é uma casa onde eu acho que a grande maioria dos políticos que se inicia a sua vida pública, né? Começa sempre pelo Poder Legislativo, seja Câmara Municipal, seja pela Assembleia Legislativa, ou seja pela Câmara Federal. Então é uma casa que eu tenho um carinho especial, especialmente aqui em Pacazú, onde a gente tem um carinho especial. Nós que viemos de morar em Pacazú em 83, e ainda o horizonte era distrito de Pacazú, então é um município que a gente tem um carinho especial, e a gente é como se estivesse dentro aqui da nossa própria casa, morando aqui, trabalhando em Pacazú. Mas o Brasil era, vamos dizer assim, do PSDB? Ainda continua lá? Não, ainda estou no PSDB, né? Nós estamos avaliando, estamos conversando com o prefeito Chico César, com o nosso governador Camilo Santana. É uma intenção nossa, é de fazer parte da base do nosso governador Camilo Santana, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma gratidão muito grande por ele. Então a gente espera estar num partido onde faça parte da base do governador Camilo Santana. Então torço que o PSDB até março tivesse essa definição, a vontade de estar com o governador, para mim seria importante, porque é um partido que eu tenho um carinho especial. Não sendo, é uma decisão que a gente tem que tomar aí mais na frente, se Deus quiser, de poder ir para um partido que faz parte da base. O prefeito desenhou, foi prefeito, quantos mandatos, senhoras e senhores? Três mandatos de prefeito, um mandato de vice e um mandato de vereador. E meus três mandatos de prefeito tive a oportunidade e o privilégio de ser eleito no PSDB. Então torço para que a gente possa realmente caminhar junto e se o PSDB tivesse essa oportunidade e privilégio de votar no nosso governador, seria uma grande oportunidade. Mas vamos esperar aí para até março, a gente tem até março para tomar essa definição. A importância de ser candidato a deputado estadual, o que levou, na verdade? Na verdade, essa vontade é uma vontade de poder representar a região, né? A gente está carente na região de representar. Você como prefeito achou que faltou alguma coisa de algum deputado trazer para a cidade? Eu acho que sim. Eu acho que faltou muito um bom representante estadual e um bom representante federal na região. Não tenho nada contra ninguém, né? Estou amigo de todos eles, torço para que todos continuem bem. Mas a gente precisa de alguém que tenha identidade. Identidade em Horizonte, Pacajus, Sorosinho, Ocara, Barreira, Cascavel, Aquiraz e Itaixinha. Nessa grande região e que possa também representar ali o Maciço, que possa representar ali também o Vale do Curu. Então acho que essa região é uma região carente de um bom deputado estadual e de um bom deputado federal. E eu sempre disse isso lá atrás, independente se eu iria ser ou não candidato. Disse que na época, se não tivesse ninguém na região, eu ia colocar o meu nome à disposição para que a gente pudesse ter essa oportunidade e esse privilégio de representar aqui essa região, que é uma região boa. Eu tenho sempre dito o seguinte, não adianta o Horizonte estar bem, o Pacajus estar bem e os outros municípios não estar bem. É bom para a região quando todos os municípios estão bem, é uma oportunidade, se Deus quiser, de poder crescer junto e a região ser fortalecida. Mas e só para encerrar, a eleição do seu sucessor, no caso do prefeito Chico César, com mais de 80% dos votos, é um reflexo do seu trabalho? Eu acho que foi um conjunto, um conjunto da nossa gestão, o bom nome dele já ter sido prefeito por três vezes, o grupo grande todo que apoiou, acho que isso faz parte de um conjunto, de um conjunto de coisas boas que se juntou útil ao agradável e a gente chegou aí nessa resposta que o povo deu, da oportunidade de ser aí um dos mais bem votados do Estado do Ceará. Então isso faz parte de um conjunto, de um conjunto de acesso, de um conjunto de coisas boas. Deixa o seu abraço aí para o nosso apresentador Alex Montenegro, que está ali vendo nesse momento e ele inclusive até irá fazer o comentário. Pois é, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Alex, tive a oportunidade de ver ele na terça-feira na festa, mas ele no palco e eu estava embaixo, tentei ligar para ele lá, mas para dar um abraço nele. Mas leve sempre o nosso abraço, o Alex é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, é uma pessoa que conhece a realidade bem da região, do município de Horizonte, bem da sua emancipação e de toda a gestão que o Alex sempre teve a oportunidade de ser parceiro e é um grande amigo que eu tenho aqui em Pacazuz. Obrigado Alex, que Deus abençoe. Obrigado Alex, que Deus abençoe.